Esta reunião se destina a discutir e votar, para o parecer de redação final, receber e discutir e votar proposições desta comissão. A presidência comunica que, a partir de agora, todas essas nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo canal da LMG no YouTube. Então, hoje, todos os eleitores de V. Exª, do deputado Cristiano e do deputado Castro, estão acompanhando os nossos trabalhos nesse novo canal de comunicação da Assembleia. Passamos agora à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação no plenário. Vem à mesa requerimento... Vem à mesa requerimento do ilustre deputado Castro Soares, Cristiano e do Silveira, que pede a retirada de votação do PL 3824, barra 2016. Em votação, requerimento dos senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Cristiano e do Silveira. Passamos agora à apreciação da segunda fase do dia e dizer com o relator, o deputado Cristiano e do Silveira, os projetos de lei 3475, barra 2016, 3479, barra 2016, 3802, barra 2016, 3838, barra 2016, e 3903, barra 2016. E designo o relator, deputado Castro Soares, os projetos de lei 3944, barra 2016, 3969, barra 2016, 3975, barra 2017, 4021, barra 2017, e 4163, barra 2017. Indago do novo deputado Cristiano e do Silveira se o mesmo está em condições de emitir o parecer. Parecendo de redação final do projeto de lei 3475, de 2016, opinamos por se dar a proposição à seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Parecendo de redação final do projeto 3479, de 2016, opinamos por se dar a proposição à seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Também, parecer de redação final do projeto 3802, de 2016, opinamos também por se dar a proposição à seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. O projeto de lei 3000, parecer de redação final do projeto de lei 3838, de 2016, também opinamos por se dar a proposição à seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. E, por último, o parecer de redação final do projeto de lei 3903, de 2016, que opinamos também por se dar a proposição à seguinte redação final, o que está de acordo com o aprovado. Em discussão, cada um, por sua vez, do parecer final de redação final. Em certa discussão. Em votação, cada um, por sua vez, do parecer de redação final. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres de redação final feitos pelo deputado Cristiano Silveira. Indago agora o deputado Carlos Soares, se o mesmo se encontra apto a fazer a leitura dos seus pareceres dos projetos já citados anteriormente. Em condições, senhor presidente. Com a palavra para a leitura do deputado Carlos Soares. Parecer de redação final do projeto de lei número 3944, barra 2016, de autoria do deputado Gil Pereira, que declara de utilidade pública Associação de Amigos e Moradores do bairro Bela Paisagem, com sede no município de Montes Claros. Foi aprovado em turno único, na forma original. Parecer é pela aprovação da redação final, senhor presidente. Também, projeto de lei número 3969, barra 2016, de autoria do deputado Roberto Andrade, que dá denominação ao trecho da rodovia MG 308, que liga o município de Turmalina ao trevo do município de Veredinha. Foi aprovado em turno único, na forma do original. Sendo assim, opinamos também pela aprovação da redação final. O projeto de lei número 3975, barra 2017, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara de utilidade pública o centro de referência, apoio e defesa da cidadania, com sede no município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original, sendo que essa comissão também dá o parecer pela sua aprovação. O projeto de lei número 4021, barra 2017, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos Agentes Penitenciários, com sede no município de Belo Horizonte. Foi aprovado em turno único, na forma do original, sendo acompanhada pelo parecer desta comissão de redação final. E também o projeto de lei 4163, barra 2017, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e Atendimento Voluntário Emergencial do Centro-Oeste Mineiro G3 Resgate, com sede no município de Pitangui. Foi aprovado em turno único, na forma original, sendo acompanhada também a mesma conclusão desta comissão de redação, senhor presidente. São os pareceres. Muito obrigado, deputado Cássio. Vamos colocar em discussão, cada um, por sua vez, dos pareceres lidos pelo deputado Cássio. Em discussão, os pareceres. Incerra-se a discussão. Agora vamos colocar em votação, cada um, por sua vez, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres lidos pelo deputado Cássio Soares. A presidência indaga dos novos parlamentares se tem algo a se manifestarem, a apresentarem. Não havendo, a presidência agradece a presença dos novos parlamentares, convoca os mesmos para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.